Você hoje carrega algo da Inua com você? Ela te ensinou alguma coisa? Eu acho que a gente tem um ponto que conversa muito diretamente, que é a maternidade, assim, sabe? Você tem três filhos, né? Tenho três filhos, quase não sei. Eu tenho três filhos, então é um lugar, é um ambiente que eu viro, assim, pra minha personagem falar Tudo bem, relaxa, que eu conheço. Vamos se ajudar aqui, assim. Então, esse lugar que é previsível das mães, assim, que a gente fala, ah, minha mãe é assim, ah, não sei Que tem um lugar que todas as mães se encontram, assim, vamos dizer Eu também me encontro com ela, assim, sabe? Eu também me encontro com ela E você, Carlos? O que o Saúl te ensinou? O que a história dele te ensina? Acho que a principal questão do Saúl é como se lida com essa coisa nova da vida chamada poder, né? E como, o que você faz quando você ganha uma grande responsabilidade, né? Porque aquilo pode vir a ser uma grande bênção na sua vida ou pode te destruir, né? Então, é isso. Como é que você lida com essas grandes responsabilidades da vida? Enfim, se você tá preparado pra aquilo de alguma forma Ou se você se alia a pessoas que podem te ajudar nesse caminho Beleza, você tem chance de fazer um belo percurso Do contrário, aquilo pode ser um inferno pra você, né? E eu acho que pra Saúl foi isso, assim Ele não conseguiu se entender nesse lugar novo, assim Eram muitas questões A cabeça dele estava sempre cheia de coisas, assim Aí você vê, né? Tem uma frase da personagem Que ela era apaixonada pelo marido E ele uma hora fala Você acha que eu posso ser rei? Ela fala Ah, você pode ser muitas coisas Mas rei não E ele se sente muito ofendido Mas, assim, é você conhecer o outro, né? Assim Porque pra você exercer, sei lá Um cargo, vamos dizer, na política Lugares que você vai tomar decisões Ou que você tem que olhar um... Sabe? Você não é pra qualquer pessoa Ela realmente tem que estar muito preparada Preparada pra não se deixar levar Preparada pra olhar e manter uma retidão Preparada, tem que estar num outro lugar Pra ter os pés no chão, né? É, e você pode ser uma pessoa boa Uma pessoa que ela olhava e reconhecia todo o valor dele Mas não pra ser rei, sabe? Mas não pra estar naquele lugar Onde vai exigir, demandar uma coisa Que, de repente, aquele homem não tava preparado E se mostrou... Exato Exato Você é presidente do Brasil Você é uma pessoa maravilhosa Mas você tem condições disso? Não Assim, você se preparar A pessoa tem que ter uma preparação E tem uma questão toda espiritual nessa história, né? Porque tem uma cena que eu lembrei agora Quando você falou dessa cena Que Samuel fala pra esposa, né? Enquanto ele se achar pequeno No sentido de que Deus tá liderando, né? Tudo Tá tudo bem O problema é se isso mudar, né? Porque aí as coisas começam a se embananar agora, né? Começa a se misturar todas, né? Exatamente Ele começa a achar que ele pode assumir isso, né? Que ele pode caminhar, né? Sem esse guia Sim Porque Deus é quem deveria ser esse guia, né? Em algum momento ele acha que ele pode fazer esse trajeto Pela cabeça dele Começa a acreditar nele, né? Assim, quando fala acreditar Em todos aqueles elogios, né? O deslumbrar, né? Assim, se perdeu, né? Quando a gente falou E por conta dessas escolhas O casamento e a família inteira vai sofrer Ah, é É Todo mundo paga essa conta junto, né? Ah, sim É sofrimento pra todos os lados Não tem jeito, né? É um pilar, né? Que quebra, né? Ah, sim E as